MÚSICA 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 Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Retro Games RS. Eu me chamo Rafael e hoje trago um formato diferente de vídeo. E ao final gostaria do feedback de vocês, para assim poder estar trazendo sempre um conteúdo bacana para vocês. Em plenos anos 2000, a Nintendo revolucionou o mundo trazendo a nova tecnologia do Wii, console baseado em sensores de movimento, dando assim mais liberdade a seus jogadores. A sua concorrente também arriscou nessa tecnologia. E assim, o mercado trazendo muitos games baseados em movimentos, hoje falaremos de um console bem curioso. Hoje falaremos do X-Play Interactive. Fabricado pela empresa Daion, o X-Play, digamos que de passagem, foi inspirado no Nintendo Wii. Não só pelo design, mas sim a ideia de sensores de movimento, dando ao jogador total liberdade de movimentos e aumentando o realismo. E assim aumentando a experiência do jogador. O X-Play Interactive foi desenvolvido em uma plataforma própria, tendo assim seus próprios jogos, não sendo um Famiclone. Assim, devido a CPU tendo 16 bits, é possível ver uns jogos bem bonitos, coloridos. Você encontra diversos jogos maneiros. O console vem com um cartucho próprio de 60 pinos, com 89 jogos, dois controles de movimento com alguns acessórios e um controle tradicional. Levando em conta que a ideia é boa do console. Só os movimentos não são 100% precisos como o Nintendo Wii, mas dá para se divertir. Mesmo esse console não ter sido muito conhecido, houve continuação. X-Play Interactive 2, trazendo a mesma ideia sem nenhuma inovação. Apenas com um cartucho com um pouco mais de jogos. Sua gameplay é simples. Tendo alguns jogos. Um de futebol, onde basta você chutar na trave. Um de boliche. Para quem gosta também em jogos de tênis. Também temos um jogo de beisebol, ping pong e entre muitos. A diversão é garantida. Deixei algumas imagens capturadas do console real, para vocês terem a ideia de como é os gráficos do console. E para quem gosta, temos até simulador de pescaria. Também achei uma espécie de Bomberman, entre eles uma espécie de Zuma, um Top Gear ou até mesmo um Road Rash. Música 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 Infelizmente, procurando na internet eu não achei muito sobre esse console Apenas o que eu achei é o que está no vídeo Esse foi o console X-Play Interactive da Diamond Se você gostou, deixa seu like e não esqueça de comentar o que achou desse novo formato Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até Fiquem agora com uma gameplay real do console Até mais! Fiquem agora! E aí Fiquem agora! E aí Fiquem agora! 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 Fiquem agora!